Agora, essa coisa de você falou em demônio, eu sou um cara de muita fé, e aí essa crise toda que nós estamos passando no nosso país, um empresário que estava numa situação difícil, foi numa igreja católica, e aí se ajoelhou no altar, na imagem de Nossa Senhora, e começou a rezar e dizer, minha Nossa Senhora, eu queria que a Senhora me ajudasse aí, a situação está difícil, a Receita Federal está em cima de mim, os credores, queria que a Senhora me ajudasse aí, para eu conseguir pagar todo mundo, pagar os meus funcionários, são mais de 5 mil funcionários que dependem de mim, só me ajuda, por favor, minha Nossa Senhora, me ajude, estou precisando demais da ajuda da Senhora. Aí sentou um pobrezinho do lado dele assim, ajoelhou também, aí começou a rezar e disse, minha Nossa Senhora, eu queria que a Senhora desse uma ajudinha a eu, para eu tirar no jogo do bicho, pelo menos 100 real, para fazer uma feira lá para casa, por menino. Aí o empresário olhou assim, puxou 100 real do bolso, toma aqui, miserável, vá-se embora, deixa a mulher se concentrar no meu problema, rapaz, vai embora. Desgraçado.